Desse jeito mesmo, cruel, a minha filha não teve nem como lutar pela própria vida dela. Foi um negócio feito que nem pela vida dela a minha filha não lutou, não deu nem tempo. Ela é uma pessoa tão boa, amiga, amiga, dá pra manter isso aí nos amigos. Queremos justiça pela morte da minha sobrinha, que isso não pode ficar impune. O que fica da jovem Tainá? Só saudades e lembranças, boas lembranças da minha sobrinha. Eu quero que a autoridade faça justiça, que a justiça tem que ser feita, porque ela não merecia isso. Então eu peço a paz, a justiça, que aí aconteceu com minha filha isso. Mas eu peço a vocês, gente, que não deixe acontecer com mais outras e outras famílias. Porque o que eu tô sofrendo hoje, eu não passo papai nem mãe nenhum, que é uma dor muito grande, grande mesmo, gente. Só quem tá sentindo é eu aqui, tá no meu coração, eu sinto a dor como é que é. Então eu peço a todos os pais, olhem mais para os seus filhos, gente, cuidem mais deles. Não é que eu não olhei pela minha, eu olhei sim, mas felizmente aconteceu. Não quer dizer que eu tô pedindo a vocês pra olhar para o de vocês, conversar com o de vocês, não quer dizer que eu não olhava pela minha, eu não conversava com a minha, eu conversava sim. Mas felizmente aconteceu. Não era o que eu queria, nem ninguém queria. Cidade de Castro Alves, aqui viveu o poeta Castro Alves, por muitos e muitos tempos. Mas aqui também viveu a jovem Tainá. Tainá morava aqui, na segunda travessa da rua da Lajinha, Cidade de Castro Alves. Tainá tinha sonhos, tinha objetivo de vida, crescer profissionalmente, realizar seus sonhos. Mas o sonho de Tainá foi brutalmente interrompido. A jovem morreu no braço dos pais. Sonho interrompido de muitos anos. A comunidade, a cidade de Castro Alves, com a população Castro Alves, clama por justiça. Por que mataram a jovem Tainá? Por que interromperam seus sonhos, seus objetivos? De crescer, de dar uma vida melhor para seus pais. A família chora, a cidade chora. É o clamor da justiça. É o clamor da população. Ninguém aguenta mais tanto sofrimento. Ninguém aguenta mais tanta impunidade. Uma jovem que foi tirada brutalmente do seio da sua família. Por que mataram a jovem Tainá? A família, a população Castro Alves, clama por justiça e pede à polícia. Que elucide esse crime. Por que mataram a jovem Tainá? E aqui também viveu a jovem sonhadora de 14 anos, Tainá. Tainá tinha sonhos. Tinha um objetivo de vida, de crescer, ajudar sua família. E Tainá foi tirada do seio da família brutalmente. Segundo a travessa da Rua da Laginha. Aqui Tainá viveu, cresceu até seus 14 anos. A família, a sociedade, clama por justiça. Por que mataram a jovem Tainá? Por que tiraram brutalmente Tainá do seio da sua família? Seu Antônio, fala pra gente. Como era Tainá com a família? Como era Tainá com os vizinhos, com as amigas? Acho que Tainá era uma menina tão doce. Tiraram a minha filha de mim, mas ela conseguiu tirar a vida dela. Mas ela vai estar quendo no meu coração ainda. Que vocês não vão conseguir tirar, não. Eles não vão conseguir, não. Mas não vão mesmo, gente. Porra, minha filha, pra mim, era tudo mesmo. Uma menina obediente, estudiosa. Desde casa, era a doce de menina. Obediente. Porra, era uma filha mesmo que qualquer pai gostaria de ter. As colegas, você vê até pelas colegas que ela tem. Uma menina que é alegre com todo mundo, sorridente. Mas, enfim, alguém que eu não sei nem quem é. Tirou o sorriso da minha filha. Tirou a alegria que eu tinha com a minha filha. Destruiu com a minha família. Gente, eu peço a vocês, gente. Justiça pelo que eu tenho feito pela minha filha. Como eu sofri hoje, dessa dada que foi tirada da minha filha de mim. Eu não quero que família nenhuma passe por isso que eu estou passando. Só quem tem filho que sabe o que é uma dor, uma perca de uma coisa. Uma pessoa que você ama tanto, de verdade. Dói muito no coração, gente. É uma dor que o pai nenhum, nem mãe nenhum, sabe explicar. Porque dói mesmo, de verdade. É muita dor, gente. Seu Antônio, Tainá tinha sonhos. Quais foram as últimas palavras, naquele domingo trágico, que ela falou para o senhor? Ela me falou, Meu pai Me deram um tiro. E mesmo falar, me deram um tiro, já me pediu. Meu pai, não deixa que eu morro. E o pai faz o que nessas horas? Eu sou a guarda minha filha como? As últimas palavras que a minha filha me deu. Uma menina tão alegre, gente. Peso, gente, justiça. Justiça, gente, pelo amor de Deus. Eu não quero que pai nem mãe nenhuma sofra mais desse jeito. Até quando vai continuar isso? Esse tempo foi a minha, amanhã pode ser de outros e mais outros. Enquanto o ocupado continua aí, gente. Aí, em liberdade. Tainá, ela tinha namorado. Ela foi para o parque no domingo com o namorado. Veio para casa com o namorado. E mataram ela na porta de casa. Isso. Pelo que a gente viu, Tainá não tinha inimigos. Nenhum, cara. Minha filha ficou o domingo todo passeando aí. Minha filha rodou o domingo todo sozinha, passeando. Os colegas, os colegas aí na cidade. E nada foi acontecer com minha filha durante o dia todo. A partir da noite, minha filha chegou, tomou banho. Ela disse, meu pai, eu estou aqui sentado na porta. Sim, minha filha. Eu entrei para dentro de casa. Continuei fazendo as coisas dentro de casa. Daqui a pouco, o namorado dela chegou, saiu de carro com ela. Aí, depois, voltaram. Pararam na porta de casa de novo. Aí, eu saí na porta. Eles estavam sentados na frente da casa aí. Mexi no celular. Aí, eu voltei para fazer os meus deveres. Porque eu tinha que trabalhar no outro dia. Quando eu estou chegando na cozinha, eu estou vendo só os disparos de tiro. Quando eu vim lá para cá, para ver, eu encontrava ela correndo, já entrando dentro de casa, dizendo, meu pai, me deram um tiro. Quando ela caiu nos meus braços, já botou no sangue pelo nariz, que eu saio na porta procurando alguém para ver quem foi, que não encontrava mais ninguém. Aí, eu entrei em desespero. Eu tenho que saber o que fazer. Isso aconteceu durante o dia, Antônio? À noite. À noite. Período das nove e alguma coisa, pela noite. Aqui estão os cartazes. Os amigos, os vizinhos, os familiares de Tainá vão sair daqui a pouquinho. E manifestação, pedido de justiça. Ao lado de São Antônio, está Márcio, tio da vítima. Márcio, o que a família pede para a justiça? O que a família pede para a polícia da cidade de Castroves, para a justiça da cidade de Castroves? Primeiramente, como você já tinha dito aí, realmente tiraram a vida da minha sobrinha brutalmente. E o que nós da família queremos, na verdade, nesse exato momento, é clamar a justiça. Que a justiça de Deus, eu sei que ela tarda, mas não falha. Um dia vai ser feita. E que a justiça dos homens, na verdade, da terra, que eles venham realmente não deixar essa situação impune. E o objetivo dessa caminhada, na verdade, é chamar vocês pais. Senhores pais, senhoras mães. Olhem mais pelos seus filhos. Procurem saber por onde ele anda. Procurem saber com quem ele anda falando. As redes sociais estão aí. Hoje, na verdade, é a minha família que está chorando. A dor da perda. Amanhã pode ser a de vocês. Hoje, procurem conversar mais com seus filhos. Realmente, hoje, na verdade, é uma situação difícil. O nosso país, realmente, ele passa por uma situação muito difícil. Hoje, nós estamos sendo vítimas do que está acontecendo. A violência está em todo lugar, em todas as casas. Senhores pais, senhoras mães, conversem mais com seus filhos. Olhem mais por eles. Procurem escutar eles. Conversem mais com eles. Hoje, na verdade, é uma situação que nós estamos passando que jamais eu quero para nenhum de vocês. A dor que nós estamos sentindo é uma dor irreparável. E essa caminhada, a gente vai estar fazendo uma caminhada da paz. Uma caminhada da paz, mas não deixamos também de pedir justiça pelo que aconteceu. Que a gente vai cobrar dos poderes públicos para que eles tomem providência dessa situação que está acontecendo. E a todo momento a gente vai pedir justiça. Não pensem que isso vai ficar impune. Porque a população de Castro Alves está todo mundo revoltado com o que aconteceu com a nossa sobrinha. Entendeu? Então, assim, vocês, de certa forma, que estão lá, que estão nos ouvindo, que tiver alguma informação, que saber de alguma coisa, pode chegar, sua identidade não será revelada e pode chegar lá na delegacia que eles estão justamente lá, dispostos para poder colher esse depoimento de vocês. Entendeu? Porque, na verdade, a gente não vai deixar isso impune, não. O que a gente puder fazer para poder justamente pedir justiça, a gente vai estar fazendo. Jamais nenhum dos nossos familiares vai fazer justiça com as próprias mãos. A gente não está aqui para isso. A gente quer justiça, primeiramente, divina de Deus. E a justiça dos homens, que vem à mente, prender todos aqueles culpados que fizeram essa brutalidade com nossa sobrinha e nossa família, realmente, a todo momento, só está clamando justiça. Márcio, o que o delegado diz do preso, um dos suspeitos, já preso? Segundo a informação do delegado, o assassino, realmente, ele está preso. Mas, nessa situação, existem outras pessoas que as investigações estão correndo e o que a gente justamente quer é essa justiça. É que o delegado, é que o promotor e que o juiz, realmente, eles venham olhar pela nossa família, porque não é porque a nossa família está chorando hoje a perda da do não, mas justamente para que essa situação não se deixe impune. Que eles venham a dar resposta, não é só para nós, não. Para a sociedade, para a população de Castro, porque a família está pedindo justiça, mas a população também está querendo justiça. a população está querendo que justamente os poderes públicos venham realmente resolver e solucionar esse caso. E eles teve, ele tem a obrigação de dar resposta para a sociedade. E é o que nós também queremos, é justamente isso aí. Se falar não dá resposta, o que a polícia diz de concreto o suspeito pela morte da sua sobrinha? Ele já disse alguma coisa? Quem foi o mandante do crime? Ele já falou para a polícia quem foi o mandante? O motivo de ter assassinado brutalmente a jovem Tainá? Até o exato momento as investigações que estão sigilosas e elas realmente aí só com o próprio delegado e a justiça para poder te dar maiores esclarecimentos sobre realmente de que fato, de onde partiu, se existe o mandante, se não existe, porque a família realmente no momento de dor, como o Antônio realmente já falou, que a gente não tem no momento cabeça para estar procurando saber, até porque as pessoas ainda estão sofrendo com isso, tanto que a gente está sendo nessa caminhada aqui. É um motivo de desabafo da gente também para poder que as pessoas realmente vejam que a família ainda está sofrendo com essa perda porque uma menina tão doce que tinha tantos sonhos pela vida e foi assim, acabou com todo o sonho, 14 anos de idade, tinha uma vida imensa pela frente, uma menina que não se envolvia em nada, não tinha problema nenhum, namorava, tinha sonhos, tinha a vida dela como qualquer menina, entendeu? Não tinha problema nenhum, agora só que infelizmente tirou todos os sonhos dela, foi interrompido pelo assassino que tirou a vida da nossa sobrinha. Seu Antônio, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, uma data para muitas mulheres, de conquista, de vitória, mas para o senhor, como vai ficar esse dia 8 de março? para mim vai ser um dia, por verdade que são o Dia das Mulheres, mas a minha filha, de qualquer forma, era uma criança, mas era mulher. Então, é uma data que relembra muito, principalmente falando em mulheres, que a minha filha também era, mas é triste, muito triste, mas eu... Qual a lembrança que o senhor guardará da Jango Tainá? O sorriso dela, o sorriso da minha filha, o sorriso dele, tchau, é feliz com a vida. Minha filha é tão linda, gente, tão feliz. Você vê o tempo todo sorrindo, o sorriso de uma criança é a coisa mais linda do mundo. A minha estava grande, sim, mas para mim era meu bebê, era a minha criança. Tão linda. Minha filha foi acabada, a alegria da minha filha. Para o pai, para a mãe, o filho nunca cresce. Você não joga o Tainá para o senhor. Essa é sempre a minha pequena. Comigo foi do... de um ano de idade até os 14. Para mim, como ela se estivesse, nasci de novo. Minha filha era tudo, velho cotinha. A única filha que eu tinha. é uma menina que nunca fez mal de ninguém. Não tem inimigo. Medrosa, velho. Tinha medo de tudo. Minha filha não é capaz de matar uma mosca, velho. Eu vi essa moça grande, mas medrosa. Uma menina medrosa, gente. Tinha medo de tudo. Só tinha tamanho de moça. Mas enfim, era uma criança. Mas quem veio não queria saber ser uma criança não ser um bebê, nada. Só pensava em destruir a vida dela. Ia acabar com todos os sonhos que a minha filha tinha. De 14 anos de idade, já está começando agora, gente. Porque uma criança de 14 anos de idade ia fazer alguém nada. Porque estava sendo 14 anos, começando tudo da vida dela. mas alguém não deixou minha filha sonhar mais, viver mais. Acabaram com tudo da minha filha. Como é simples, Paulo, um tiro do coração. Minha filha não teve chance nem de lutar pela própria vida. Será que essa pessoa que fez isso ficou feliz? Satisfida com o que ela fez com a minha família, com a minha filha? Será que ele não é pai? Vai ser pai um dia? Eu não desejo pra ele o que eu estou passando nunca nem pra família dele. Só quem está sentindo a dor sabe o que é. Então eu falo pra ele, pra família, que ele tem família. Se a mãe ou o pai dele estiver escutando, eu vou dizer pra ele, gente, é uma dor. Eu peço pra você, que é pai, que é mãe, nunca passe pelo que eu estou passando, que dói mesmo, gente. Mas dói no coração mesmo. Então peço, gente, justiça. Muita justiça, gente. Eu peço a polícia, o juiz, o promotor, que não deixe esse aí impunho não, gente. Que me ajude. Não deixe pelo que eu estou passando hoje, que outras famílias possam passar por esse sofrimento que eu estou passando. Porque dói muito, de verdade. Só quem perdeu alguém assim, que sente, que sabe o que é uma dor. Mas nós familiares, a gente na verdade não podemos julgar, até porque nós não sabemos realmente o que foi que aconteceu, quem foi que matou, o que foi que realmente levou a esse criminoso, a esse assassino a fazer esse tipo de tão brutalidade, com nossa pequena Tainá. E hoje, na verdade, a família clama por justiça, e os poderes públicos, na verdade, colocaram ele na rua porque não tiveram provas suficientes para que ele ficasse lá preso. Perante o assassino, não. O assassino está lá preso, porque realmente já foi comprovado que ele que matou o Tainá. Mas não foi ele sozinho. Será que tem um mandante? Será que alguém pagou para ele matar? Por que ele fez isso? É o que nossos familiares queremos saber. Por que ele fez isso? O que foi que aconteceu? O que foi que levou ele a fazer isso? Porque a menina que não se envolvia com nada, não tinha envolvimento com nada. Se foi briga do namorado, o que é que minha sobrinha tinha alguma coisa a ver? Não tinha nada a ver. Ela perdeu a vida de graça nessa situação. É uma criança. Será que na hora que ele veio para cá, será que ele não olhou e não viu, porque ele veio cara nua. Será que ele não olhou e não viu que era uma criança que estava ali? O que é que ela tinha havido nessa situação? Se houve briga, se não houve, que a gente não sabe dizer o que foi que realmente aconteceu. Nós estamos justamente querendo saber entender e só a justiça que pode nos informar. Porque ele, na verdade, está lá justamente para cumprir esse papel de investigar, prender, entendeu? E punir justamente aqueles que tem tudo a ver com tudo o que aconteceu aí. Nós queremos justamente é isso aí, saber o que aconteceu. É justamente isso que eu peço a eles que realmente venham dar essa resposta para a gente e não só para nós, que uma sociedade castilhosa está todo mundo hoje realmente em luto. Hoje a gente está de luto ainda, porque essa dor, na verdade, nunca vai acabar. Porque somos nós que estamos passando e a gente não quer que jamais ninguém passe o que nós estamos passando hoje. E a gente só quer justiça. Essa justiça que a gente quer é que eles dêem essa resposta para a gente. Que a gente, na verdade, está esperando por isso a todo momento. Não queremos que eles deixem isso impune. Os quatro suspeitos na morte são daqui da cidade de Castro, mas... Eu não sei te informar até porque, na verdade, os policiais não passam isso para a gente. Eles estão nas investigações, estão justamente correndo para poder ver justamente o que realmente aconteceu, tentar solucionar esse caso, para que vendesse a resposta para a gente. Porque até o exato momento a gente não sabe quantos furos que participaram. Só sabemos que o assassino está preso. É a única informação que a família tem é só essa. Seu Tônio, toda criança, toda adolescente, escreve frases. Qual era a frase que ela mais gostava de falar quando estava junto com a família? Ela sempre falava pai, eu te amo, a minha mãe, a minha família. Dedicar tanto carinho para a gente. Escrevia muitos no livro, caderno, o tempo todo dela só aqui dentro escrevendo, sonhando muitas coisas com essa menina. E agora a minha mulher ia completar 15 anos. Tinha pranso para os 15 anos dela. Mas felizmente não poderam nem fazer os 15 anos dela. Foi interrompido. estamos aqui na cidade de Castro Alves, na travessa, na segunda travessa da rua da Leginha, no quarto onde dormia a jovem Tainá. Aqui ela tinha seus sonhos. Estava o travesseiro onde ela repousava e colocava o travesseiro e seus sonhos seu objetivo. Esse objetivo foi interrompido exatamente no dia 8 de março, no dia Internacional da Mulher. Foi interrompido o seu Itainá. Ela queria fazer 15 anos. Tinha a sonha de comemorar seus 15 anos de idade com a família, com os amigos, com todos que estavam à sua volta, com todos que amavam. As autoridades civis, as autoridades policiais, as autoridades judiciárias têm que dar para a sociedade de Castro Alves e têm que dar para a família de Itainá para Santo Antônio e para Márcio e para a mãe de Itainá. É essa a resposta que o povo da cidade de Castro Alves, que a família de Itainá quer dar autoridades competentes. Eles acreditam na lei, eles acreditam na polícia, eles acreditam na justiça que terão essa resposta. Não vai trazer Itainá de volta, mas vai dar um alívio para a família. Não é isso, Márcio? Com certeza, é justamente isso. A todo momento nós acreditamos realmente no trabalho da polícia, no poder judiciário, justamente, a gente acredita em vocês. E é isso que a gente quer de vocês, que vocês dêem essa resposta para nós. Porque realmente é isso que a gente quer, é somente essa resposta. Jamais a gente vai estar fazendo justiça com as próprias mãos. Primeiramente, a justiça de Deus. E essa justiça que a gente quer de vocês é justamente essa, dos policiais, do poder judiciário, de todos aqueles que fazem parte da nossa justiça. É justamente essa justiça que nós queremos. Que vocês venham dessa resposta para nós, familiares. É somente isso que a gente quer. Seu Antônio, a Tapela TV agradece ao senhor nesse momento de dor, de perda da sua filha, que ela fazia florescer no seu lar o amor, o sorriso. E a gente deixa aqui o microfone da Tapela TV as suas palavras, o que o senhor queira acrescentar mais para que chame a atenção das autoridades. Eu peço ao povo que estão me ouvindo agora, que estão me assistindo, gente, que aí que está minha filha que foi brutamente assassinada. Uma coisa, gente, que está doendo muito no meu coração. doendo o meu de verdade. Então peço a pai e a mãe que estão me ouvindo, gente, converse mais com seus filhos que nem o tio dela acabou de falar. Ouçam mais os seus filhos. Não é dizer que a minha não conversava, eu conversava sim. Mas felizmente, alguém que eu não sei quem fez essa tragédia com a minha filha. Então peço, olhem mais seus filhos, cuidam mais dele. que o tanto tempo que eu pude cuidar da minha eu cuidei. Mas nem por isso não ficou de acontecer. Aconteceu isso aí. Então peço que vocês pais, vocês mães, cuidem muito dos seus filhos para que não chegue o que aconteceu com a minha, que é uma peca ruim, que dói muito. Eu peço também a justiça que olhem não só por mim, mas pela minha família que estamos sofrendo. que não deixem mais outras famílias sofrerem também pelo que a gente estamos passando agora, que é uma dor que não tem como você explicar. Só peço a vocês justiça, gente. Que não deixem isso aí ficar impunho não, pelo amor de Deus. Márcio, também está pera ter vindo à disposição da família que você queira acrescentar. Primeiramente pedi para os poderes públicos que realmente eles não venham deixar isso impondo e que realmente venha dar essa resposta para nós familiares e para a sociedade que ele mostre justamente o trabalho deles que é isso aí que a gente realmente querendo a todo momento que seja feita essa justiça e que ele realmente não venha deixar isso impune porque a dor que nós estamos passando é muito grande é muito forte e que a população nos ajude a desvendar esse caso que está acontecendo com a nossa família o que realmente levou esse assassino a fazer isso por que ele fez isso ele foi pago para fazer isso é o que a gente está querendo justamente saber entendeu mas isso a gente vai deixar por conta da polícia porque a polícia que vai ter que dar essa resposta para a gente e não os familiares porque nós não sabemos o que foi que aconteceu é justamente alguém qualquer pessoa que souber de qualquer situação procure a delegacia procure o delegado procure os agentes converse com ele a todo momento eles não vão revelar sua identidade é o que a gente está querendo justamente isso é que eles venham dando essa resposta para nós que nós estamos precisando porque essa dor é insuportável realmente a gente não está a todo momento é em uma foto é em uma música é em um momento qualquer local no domingo ela estava comigo do meu lado foi a última bênção que ela me deu meu tio abençoa meu tio Deus lhe abençoe parabéns meu amor pelo seu dia porque ela tinha 14 anos mas ela já era uma mulher e essa data nunca vai ser esquecida nas nossas memórias 8 de março dia da mulher e levaram a nossa pequena ela Tainha. Tainha.